oi cê é louco que tá maluco isso aí tá parecendo um spider-man mano oi salve rapaziada seja muito bem vindo aqui quem está falando aqui é o Clovis Play se você ainda assiste e não é inscrito clica no botão abaixo para inscrever e ativar o sininho e parar de enrolação, bora pro vídeo salve rapaziada, tudo bem com vocês? estou trazendo para vocês mais um vídeo de Resident Evil 6 aqui no Android para isso estou utilizando o Gamacy G4 Pro e um Cole que está aqui para não esquentar tanto o aparelho e lembrando, se você tem interesse o Gamacy G4 Pro vou estar deixando aí de confiança, tá? na descrição e o Cole também, tá galera? então, vamos iniciar aqui mas antes, se você é novo ou nova no canal não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho porque está insano demais vamos lá vou ligar aqui o meu controle já deu uma trimedeira aqui no controle então, bora lá Resident Evil paramos na parte do Super Solo, galera lembrando que aqui realmente é no Android nada de novo e nem chiquinho e nem outro tipo de forma de aplicativo eu vou te acertar eu vou te acertar O que é o que é? Atenas-se? Vamos, vamos lá para o catedral E eu vou te dizer tudo O que é o que é? O que é? Eu vou te dizer tudo Tudo que sabemos é o que é a cidade Mas, senhor Muitas pessoas questionam minha deseja para revelar a verdade Eu sei o que eles estão O louco A 60 fps Impressionante Rodando liso aqui no Android Bio-organic weapons Are a global threat We are part of the blame We have to come clean Start working with the rest of the world If we want to have any chance Of fighting this Whatever you decide, sir I'm with you I've always valued Your friendship, Leon It's time we take responsibility And end this mess It's gonna be a tough road Olha o gráfico impressionante Aqui no Android Galera, surreal Aqui o Resident Evil Evil 6 Jogando no Android Cara, que incrível Vemos aí Batemos aí Quase 60 fps É uma coisa muito Muito raro De acontecer Isso no Android E ainda mais jogando Esse game Muito Top demais Isso é louco Incrível Surreal Galera Que tá insana Fica até o final do vídeo Que tá top demais Essa game play Bora lá Que vamos Que vamos Estamos aqui A parte 2 Leon, Helena We'll be out of contact When you're in there I'll still be tracking Your movements But be careful A parte 2 O que é isso? 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 Agora eu morro O que é isso? 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 É isso? O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? Fui! 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 E agora eu morro. Me salve! Gente, tá tudo escuro mesmo, tá? Não como a câmera, mas como o jogo, aqui o game tá. No escuro, até eu não tô conseguindo ver muito bem aqui. Mas pode ficar tranquilo que é dessa forma que vocês estão vendo, é do jeito que eu tô vendo aqui também. Tinha fogo, eu nem usei. Ah, agora eu não tô vendo mais nada. Caramba, velho. Que susto! Tá maluco? Toma! Cê é louco? Tô quento pra dar um susto desse, mano. Tudo apagado, tudo escuro, velho. Eu não vi nada. Tô dando muito tranquilo aqui. Mano, tá muito surreal, gente. Tá muito surreal. Opa, deu um pequeno lag, bem pequeno lag aí, mas de boa. Mas já passou. Passou? Passou. Agora dá pra não jogar o game de boa. Ai, que susto, eu tomei agora, hein? Isso aqui não é nada bom. Eu tô encrencado. Só vem, só vem, filho. Ih, errei. Sai daí, doida! Você é tudo, matou a mulher? Tá muito surreal. Isso aqui tá muito bom. Tchau. Tchau. que barulho foi esse, pelo amor de Deus deve estar muito bonito, eu acho que é melhor nem olhar para trás, só bora, nem olhar para trás meu coração está acelerado olha, dá boa agora, vixe Maria abre, abre, abre corre, corre tá maluco rapá, tá doido? vixe, esse cara de machada aí está metendo louco estou sem munição ó ó ó A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL